A segunda parte da segunda temporada de Jujutsu Kaisen vai começar e com ela vem as mortes de vários personagens, uns mais importantes que os outros e a última morte é a que tem um peso maior. No incidente de Shibuya, todos esses personagens tiveram mortes diferentes. Eu sou o Fabrício e eu vou te mostrar todas essas mortes que aconteceu em Shibuya, então se inscreve aí pra eu continuar trazendo cada vez mais conteúdo de Jujutsu por aqui. Valeu, gente! Começando com a Ogami, que é uma velha que cometia crimes em relação a maldições pra ganhar vida. E ela tava em Shibuya com objetos amaldiçoados, fazendo barreiras ao redor de Shibuya, junto com o neto dela e o Awazaka. Só que nisso tudo, o Itadori, o Megumi e o Takuma chegaram pra destruir esses objetos amaldiçoados. Primeiro que nessa luta, o neto dela fica protegendo ela dos ataques do Takuma, enquanto o Itadori e o Megumi estavam lutando com a Awazaka. E durante a luta do neto da Ogami com o Takuma, ela começa a cantar e quando ela acaba de cantar, ela usa sua técnica pra transformar o seu neto no Toji. E a partir daí, o Takuma foi derrotado e consequentemente a Ogami mandou o neto dela descer pra acabar com os outros dois. Só que de repente o Toji assume o controle do corpo do neto dela. Então a Ogami se afasta e pergunta como o Toji conseguiu fazer isso, já que ela só convocou as informações do corpo, não as informações da alma. E o Toji explica que o corpo dele é especial e mata a Ogami. Outro caso que aconteceu em Shibuya foi o Niji, que é um usuário de maldições, que encontrou a Meimei e começou a lutar contra ela. E durante a luta, a Meimei explica a técnica dela, que era de controlar corvos e que era bem fraca. Só que de tanto treinar a técnica dela, a Meimei ficou muito forte, até conseguir o Graon de Feiticeiros Jujutsu. E de repente, o Uiui bate palmas e deixa o Niji confuso. E essa foi a hora que a Meimei fala que ele ia morrer e o Niji fica em choque, implorando pra poupar a vida dele. Só que a Meimei não ligou pro que o Niji falou e mata ele com um machado. A próxima não foi um personagem, mas foram dois ao mesmo tempo. A Mimiko e a Nanako, que são filhas adotivas do gueto que ele salvou daquela vila que ele acaba executando todos. Mas depois disso, o Gojo foi selado e os espíritos amaldiçoados foram embora. Então a Mimiko e a Nanako vão falar com o Kenjaku, que tava com o corpo do gueto, dizendo pra devolver o gueto. Só que o Kenjaku disse que não ia fazer isso e as duas disseram que ele ia se arrepender disso. E mais tarde, a Mimiko e a Nanako encontraram o Itadori todo machucado. E elas tiveram a brilhante ideia de alimentar o Itadori com os dedos do Sukuna. E naquela hora, o Gojo apareceu e se prepara pra combater o Sukuna, que ia despertar. E ele desperta. Então a Nanako e a Mimiko se curvam com um sinal de respeito com o Sukuna e também pra elas morrerem. E o Sukuna pergunta o que elas queriam. Só que antes delas responderem, o Sukuna mata elas duas. Seguindo, a gente tem o Naobi, que é o líder da família Zenin e era um dos feiticeiros que tava lutando contra o Dagon dentro da expansão de domínio. E quando eles saíram, o Jugo tava na frente deles e foi aí que todo mundo que tava ali começou a atacar o Jugo e o Naobi foi um deles. Só que nessa hora, ele usa a técnica especial dele, que divide um segundo em 24 partes e muda sua própria visão pra rastrear os movimentos de quem ele toca. Então basicamente, se o Naobi tocar no oponente, ele não vai se mover em um 24 de segundos. Ele perde o movimento por um segundo e como o Naobi é o segundo feiticeiro mais rápido, isso dá tempo pra ele atacar. Só que isso era quando ele tava com os dois braços, já que na luta contra o Dagon, ele perdeu um. Então a técnica dele não ativou e o jogo criou dois canhões de vulcão atrás dele, que disparou fogo e acabou matando ele. O próximo também são dois personagens, mas de um jeito diferente. É o Toji no corpo do neto da Ogami. Isso aconteceu porque a Ogami realiza a técnica dela pra transformar o neto dela no Toji, só que a Ogami invocou as informações do corpo do Toji. Mas de alguma forma, o Toji foi capaz de pegar o controle do corpo e aí ele saiu lutando com várias maldições em Shibuya. Até tem um confronto com o Megumi e o Megumi chega a comparar o Toji com a Maki, só que mais completo. Ele sabia que o Toji era um monstro e que nenhuma maldição de grau especial era páreo pra ele. Só que o Toji, por outro lado, reconhece o Megumi e pra não ter esse confronto, ele decide se sacrificar e assim morrendo ele e o neto da Ogami. O próximo é o Haruta, o cara que enfrentou a Nobara. Só que no incidente de Shibuya, chegou uma hora que ele tava lutando contra o Megumi. E ele tava se dando muito bem, até o Megumi convocar o comandante Mahoraga. E quando o Mahoraga foi atacar ele, o Sukuna aparece e salva o Haruta. Aí tem a luta entre o Sukuna e o Mahoraga e no fim o Sukuna acaba com o Mahoraga. E o Haruta sai daquele local feliz dizendo que a sorte dele não tinha acabado. Só que ele não sabia que na verdade a sorte dele tinha acabado na luta que ele teve contra o Nanami. E nessa hora o Sukuna corta ele pela metade. E agora vamos para as principais maldições que morreram. Primeiro a gente tem a Hanami. E ela teve uma morte bem diferente, só que ela perdeu para o próprio Gojo. Que fortaleceu a técnica do Mugen e pressionou com muita pressão a Hanami contra a parede até ela se despedaçar. O segundo foi o Dagon que tava lutando contra o Nanami, a Maki, o Naobi e o Megumi. E ele tinha ativado a expansão de domínio dele. Então todo mundo ali tava com problemas. E o Megumi tenta abrir uma brecha na expansão de domínio pra todo mundo sair dali. Só que do nada aparece o Toji que tava no corpo do neto da Ogami, entrando dentro da expansão de domínio. E começou a lutar contra o Dagon com uma ferramenta amaldiçoada que ele tinha pegado da Maki. E foi depois de uma luta bem longa que o Toji mata o Dagon. E logo depois disso o Sukuna aparece e tem uma luta contra o jogo. E o Sukuna decide lutar com o elemento fogo, o mesmo que o jogo. E os dois se preparam pra atacar. Só que do nada o jogo começa a ter uma viagem na mente dele, encontrando seus amigos, a Hanami e o Dagon. E ele não tava entendendo nada do que tinha acontecido. Só que ele já tava morto. O ataque do Sukuna foi muito mais forte que o dele e ele já tava sendo consumido pelo ataque de fogo. E por último e mais importante foi a morte do Mahito, que teve a luta mais longa de todas. Onde ele lutou primeiro com o Itadori e mais pra frente apareceu a Nobara na frente do Mahito. Porque ele tava fugindo do Itadori. E agora era o Itadori e a Nobara versus o Mahito. Só que ela acaba sendo derrotada e nessa hora aparece o todo pra ajudar o Itadori. E começa de novo uma luta sincronizada dos dois. Até o Mahito se transformar em uma maldição por completo. E aí ficou mais complicado, ficou mais difícil. Só que mesmo assim os dois conseguiram fazer o Mahito se transformar na forma normal dele. E quando ele tava fugindo aparece o Kenjaku e suga ele pra dentro de um objeto. E come esse objeto que tá o Mahito. E por último e mais aguardado, que foi a morte mais triste pra mim, é do Nanami que simplesmente lutou com quase todo mundo em Shibuya. Os principais foram o Haruta, onde ele ajuda a Nobara. Depois o Dagon, onde ele tava no grupo que tava o Megumi, o Naobi e a Maki pra derrotar o Dagon. E ainda por cima ele leva um golpe a queimar roupa do jogo quando eles saíram do domínio do Dagon. E quando ele chega pra lutar contra o Mahito, ele já tava muito machucado, quase morrendo. E mesmo assim, ele luta, mas o Mahito acaba explodindo o corpo dele. E se você quiser mais vídeos de mangás e animes, se torne membro que você vai tá ajudando muito com o meu trabalho. E você também recebe vários benefícios. Então, quem já se tornou membro, muito obrigado. E também se inscreve aí com o sininho ativado pra não perder nenhum vídeo de Jujutsu que eu tô soltando por aqui. É tudo isso, mais um pouco forte. Abraço, galera. Valeu, fui!